Olá! Vocês vão conhecer agora a história de Josie. Josie é uma menina encantadora, feliz e de bem com a vida. Josie é uma menina que não anda. Josie desfila. Josie é top, capa de revista. Josie é mais mais. Josie arrasa no look. Josie tira foto no espelho para postar no Facebook. Josie foi criada pela sua avó e sempre foi tratada à base de leitinho e pera. Por isso, sua pele é tão bela e macia. Josie gosta muito de passear dentro do parque, que é o mais florido da cidade. As margaridas nos canteiros lembram estrelas a ela. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie, você é a única que está só neste parque florido de margaridas que te lembram estrelas. Josie, você precisa tomar uma atitude, não acha? Josie se encantavam com as maravilhas que a natureza lhe trazia. Josie, eu estou aqui para te ajudar. Josie, eu sou o narrador companheiro, conselheiro do amor. Josie, olhe para o lado, seu amor está logo ali. Josie, olhe agora. Josie, não Josie, você é tonta. Josie, você é tonta. Este cara não. É feio. Do outro lado. É ele, Simon. Josie, você é tonta. Josie, você é tonta. Josie, você é tonta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tanta gente eu me sinto tão seu Será porque teu sonho me esqueceu? Tanta coisa que eu não soube dizer Tanta coisa que eu não soube querer O que é viver e amar você? Mas esse olhar de lua crescente Sorriso inocente do sim Sei que eu quero você pra mim Vocês conheceram a história de Josie Uma menina que não muito diferente das outras meninas Sempre sonhou com seu grande amor Seu príncipe encantado A sua metade da laranja E esse é o desejo Desse humilde narrador que vos fala Que todas as mocinhas encontrem seu par Seu verdadeiro Simon E esse é o desejo? 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 E esse é o desejo?